Há 27 anos, as injustiças e desigualdades do Brasil são denunciadas no dia 7 de setembro pelo grito dos excluídos. Em 2021, diante da grave situação do país, a mobilização se fez ainda mais necessária. Os excluídos por esse governo foram às ruas com muitas reivindicações, mas um único grito. É importantíssimo a gente marcar a posição diante desse genocida, ladrão, corrupto, miliciano. Eu vejo as ruas do Rio de Janeiro inundadas de pessoas desempregadas, passando fome e isso é um absurdo. Nós temos que reagir, não podemos ter medo. Com todas as ameaças ocorridas nos últimos dias, ocupar o espaço público foi uma demonstração de coragem e fé na mudança. A fome, o desemprego, a morte pelo Covid, o descaso do governo Bolsonaro mete muito mais medo do que a gente vir para a rua. Então é preciso vir para a rua, gritar, protestar, lutar por um mundo melhor que a gente merece. É muito descaso, muito abandono e isso a gente só vai mudar essa realidade na luta, gritando fora Bolsonaro, porque já passou da hora do impeachment. Motivos para protestar não faltam. A fome, a reforma administrativa que vai prejudicar os servidores e toda a população, a privatização das empresas públicas, desemprego, cortes na educação, desmonte na saúde. Leonardo vem em memória do avô. Vim e vim para um futuro melhor do Brasil também. Bolsonaro está matando aí, ele mata mais do que a Covid. Ele, quando motiva os gados, os bolsominios a não usar máscara, ele não só mata os bolsominios, como faz eles matarem o povo da nossa família que não tem nada a ver, que está usando máscara. Igual eles mataram o meu avô no começo desse ano. Reacender a esperança e educar as novas gerações também foi razão para se levantar no dia de hoje. É importante agora ter coragem, todo mundo que puder ir à rua com segurança, lógico, ir para a rua e não recuar diante do fascismo. Então é importante para as meninas também terem uma consciência de como que se luta contra o fascismo, que é com o povo na rua. O grito dos excluídos tradicionalmente toma o centro do Rio depois da parada militar, tentando denunciar as mazelas que os tanques de guerra procuram camuflar. Hoje, o alerta é para a tentativa de militarização da vida, que ameaça todo o país. Esse ano a situação é mais grave, porque nós temos um presidente que trabalha para a destruição do país. Nós temos um presidente que trabalha para que a fome aumente, para que as mortes de Covid-19 aumentem. A gente tem um presidente que trabalha contra o povo. Então a situação é mais grave ainda. Nós temos um presidente que ao invés de trabalhar para a paz do Brasil, trabalha para o caos. E o grito dos excluídos está aqui na paz. Nós sempre fomos da paz. Não estamos aqui para fazer baderna, nem para destruir as instituições. Ao contrário, nós queremos que as instituições trabalhem para o povo brasileiro, que está desempregado, que está com fome, que está sendo despejado, que está sem terra para trabalhar. É isso que a gente precisa. A gente precisa lutar por um país que nós queremos. Hoje estamos aqui para combater a corrupção do Bolsonaro, que quer tirar e matar todos os povos indígenas. E contra o marco temporal, contra a PL 490. A aldeia resiste. A aldeia Maracanã, a universidade indígena resiste. O ato, por hoje, terminou sua caminhada na Praça Mauá. Mas a construção da resistência continua forte e urgente. Mostrar a força para aqueles que são excluídos, para aqueles que são humilhados pelo governo fascista.